Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022, tempo de reflexão do quinto domingo da Páscoa. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o Teu amor e de noite a Tua fidelidade. Salmo 92, 1, 2 Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Kelly Jardim, referente a Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, enviaram Barnabé à Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Você lê a Bíblia como um livro que conta a sua história? Eu leio esse trecho para narrar sobre como Deus me alcançou. O Estevão citado é meu irmão. Ele era um homem cheio de graça e de poder e realizava feitos extraordinários e grandes sinais. Ninguém era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão morreu apedrejado por causa de Cristo e a semelhança de nosso Senhor foi fiel até a morte. Sua fidelidade trouxe tribulação para outros irmãos, que foram dispersos pelo mundo afora. A perseguição que sobreveio aos discípulos de Jesus naquela época resultou em bênção para o mundo e até para mim. Enquanto muitos de meus irmãos eram perseguidos e mortos, Jesus Cristo era anunciado. O Evangelho avançava enquanto gente do meu povo tinha sua casa saqueada, era degolada, era queimada viva, era devorada por feras diante de uma multidão que se entretia com violência. Teve gente que, por amor a Jesus, sofreu humilhação até de seus familiares, que disseram preferir ter um filho morto a ter um filho crente. Toda essa gente não se considerou maior que nosso Senhor Jesus. Foi assim que o Evangelho chegou onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E eu, que nunca imaginei receber boas notícias vindas de tão longe, ouvi sobre Jesus, criei nele, me converti ao Senhor e sou chamada cristã, assim como meus irmãos foram milhares de anos atrás. Sou parte dessa história. Leio o texto de hoje com a lembrança de que Deus tem sido glorificado em todo o sofrimento que minha história carrega. Oremos Senhor, Tu é a grandeza e o poder, a glória, a vitória e a majestade. Embora não pareça haver bom futuro para os perseguidos, quem dirá bênção extraída do sofrimento, Tu tens revelado que nenhuma força pode destruir Teus propósitos eternos. Aleluia! Um primeiro dia em alguém que eu vou fazer Teu Direito, Eu que vou fazer Teu Direito. O amor, eu que sou e azul de Deus. Eu vou fazer Teu Direito e precauzionais. Teu Direito.